Estou aqui com a Carol, que é uma das palestrantes aqui da conferência para mulheres. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente vai falar, Carol, sobre o ministério, o serviço que a Palavra de Deus convida para que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens. Nós temos tido, nessa geração, cada vez mais problemas geracionais. Antigamente, as gerações tinham gerações com diferença de 40 anos. Você tinha uma geração para outra, 40, 30 anos, 20 anos. Agora, nós temos diferenças geracionais de 2, 3, 4 anos. Então, você tem, às vezes, gerações de mulheres não mais dialogando com mulheres mais velhas e apenas se fechando naquele espaço e naquela cultura mais jovem e perdendo a riqueza que a Palavra de Deus diz, que é esse relacionamento intergeracional de mulheres mais velhas ensinando as mulheres mais jovens. Diante disso, eu estou explicando para contextualizar o pessoal que nos assiste, porque algumas dessas pessoas que nos assistem não podem nunca ter acesso à Bíblia ou conhecer sobre isso. Então, existe esse conselho e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem visto, de fato, esse problema geracional dentro da igreja? Sim, eu tenho visto muito isso. E eu digo que eu acho que a minha geração realmente tem culpa nisso. Porque a minha geração, muitas das mulheres engoliram valores culturais antibíblicas. Então, elas não querem ensinar aquilo que a Bíblia diz que é para nós ensinarmos. Elas ou ficam caladas, não falam nada, ou, quando falam, muitas vezes não é de acordo com o que a Bíblia diz. Por causa disso, nós vemos nas mais jovens, umas que não querem saber nada do que as mais velhas têm a dizer, porque elas estão vendo num livro ou com as outras colegas, o que funcionou para você? Ah, então vai funcionar para mim. Então, elas estão entre si, vendo o que elas acham ser mais sábio. E tem outras, por outro lado, que realmente querem aprender da palavra de Deus. Elas buscam, mas quando elas procuram uma mulher na igreja, uma mulher de mais experiência, uma mulher com mais idade, essas mulheres muitas vezes falam, ah, eu não quero ajudar, eu não tenho o que dizer. Então, tem culpa por todos os lados, mas nós não estamos seguindo aquilo que Deus pediu que fizéssemos. Será que a internet e as mídias têm contribuído com esse movimento? Ah, com certeza. Porque você olha na internet, você olha o que está postado, Instagram, Facebook, em tanta outra coisa, e nós queremos ser igual àquela pessoa, sabendo que ela só postou o melhor dela, não 24 horas por dia, como é o normal dela. E nós, na nossa cabeça, engolimos isso, como se fosse o normal, e queremos copiar isso. E, de novo, estamos procurando algo que é passageiro, algo que não tem um valor eterno, ao invés de seguir aquilo que Deus diz que tem importância, aquilo que, para Ele, é belo. E nós estamos correndo atrás de outras coisas que não têm valor. De quem seria a culpa por essa falta de interação entre as mulheres mais jovens e as mulheres mais velhas? É das mulheres jovens que não buscam, das mulheres mais velhas que não se dispõem. Onde está o problema? Eu acho que em ambos, acho que é as duas situações. Na epístola de Tito, tem um currículo certinho que é para as mulheres ensinarem para as moças. Dando um pouquinho de contexto, o apóstolo Paulo, que escreveu a epístola de Tito, ele está falando para Tito como colocar a ordem na casa, na igreja. Então, o que é para ele ensinar para os mais velhos, para ensinar para os mais jovens, é para ele preparar as mais experientes, as mais velhas, para que elas, então, possam ensinar as mais jovens. Tem poucos pastores investindo nas mais velhas para que elas se sintam preparadas para investir nas mais novas. Agora, não estou aqui para colocar defeito em pastor, porque estou vendo que muitas mulheres não querem. Elas estão ocupadas, elas têm carreira, elas têm uma vida muito cheia, e elas não querem investir nas mais jovens, então, elas não se preparam. Por outro lado, as mais jovens não querem a vida de, talvez, o que a sua avó teve, ou o que a sua mãe teve. Elas querem uma vida mais moderna. Então, não vão procurar com as mais velhas a sabedoria que vem da Escritura. Então, o currículo, que em toda palavra, que está bem, assim, explicada, o que é para ensinar, o que é para ser, nós não fazemos. Então, é culpa de todas nós. Interessante isso, porque, por exemplo, uma das coisas que eu percebo muito, até mesmo no meio da igreja, é, por exemplo, a formação de mães blogueiras. Aquelas mães blogueiras que são, nada contra mães blogueiras, mas é interessante como, muitas vezes, elas pesquisam, emitem sua opinião, e muitas outras mães que seguem tomam aquilo como verdade. E aí, quando uma mãe mais velha chega e diz assim, olha, você deveria fazer isso, essa mãe mais velha acaba sendo criticada, dizendo, não, isso é no seu tempo. Isso, a ciência hoje, mostra outra coisa. E se você tem visto esse movimento acontecendo? Tenho, tenho visto muito isso. E é uma pena, porque essas mães jovens não têm a prova ainda daquilo que elas acham ser o certo. Porque estão com seus filhos pequenos, estão fazendo uma experiência. Não tem o fruto disso ainda, para ver se funciona, se não funciona. Agora, a mãe mais experiente, que eu digo, a mãe experiente, que seguiu os princípios da palavra de Deus, essa que buscou obedecer aquilo que Deus pediu, essa mulher já criou seus filhos, já tem o fruto, dá para ver. Funcionou se não funcionou. E eu acho uma pena as mães jovens pensarem, ah, não, isso é ultrapassado, isso não funciona mais. Então, vamos jogar fora a Bíblia inteira, porque não funciona mais. Interessante como a palavra de Deus, ela tem essa direção e essa experiência, e muitas vezes o coração humano acaba rejeitando essa verdade. E a gente tem perdido, então, essa oportunidade desse encontro entre gerações. Mas vamos pensar, imagina, vamos pensar na mãe jovem que deseja encontrar isso. Como é que ela pode, então, fazer esse filtro ao ouvir as mulheres mais velhas? Imagine que ela está buscando, ela está desejosa. Ela pode até ter dificuldade, pode ter várias vozes, vozes que ela está buscando, vozes de pessoas mais velhas. Como ela fazia o filtro para entender qual deve ouvir? Precisamos ver aquilo que bate com a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer o suficiente da palavra de Deus para ter um filtro, para saber se bate ou se não bate. Eu preciso ver as mulheres, então, que realmente vivem de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu preciso procurar alguém que eu admiro, que eu vejo tanto na vida dela como o fruto, a família dela, o casamento dela, os filhos dela. Como é que é o relacionamento que ela tem hoje com esses filhos que ela criou 10, 15, 20 anos atrás? Qual é o fruto? É isso que eu quero na minha família? Aí chegar nessa mulher e aprender. Agora, toda mulher é pecadora, nem tudo que uma mulher vai falar sempre vai bater com a palavra, porque nós somos facilmente enganadas, mas nós temos a Bíblia. Então, pega, vê se aquilo que a mulher falou bate com o que Deus me diz sobre criação de filhos, sobre o casamento, sobre isso. E daí, quando você encontra alguém que realmente tem o desejo de ser uma mulher bíblica, uma mulher de princípios, então, encoste nessa mulher. Porque mesmo se ela errar, ela vai perceber que ela errou, ela vai chegar, ela vai pedir perdão, olha, aquilo que eu te falei realmente não é verdade, vamos partir de novo. Uma mulher que é humilde, que é transparente, que fala, olha, eu fiz assim, não foi certo, não culpi isso daí. A Bíblia diz assim, uma mulher assim, que reconhece que ela também é seguidora, mas também ela é falha. E para as mulheres mais velhas, mais experientes, que desejam se preparar, como é que elas podem se preparar para serem essas conselheiras das mulheres mais inexperientes e como de fato elas podem operar dentro da igreja esse movimento, ajudar nesse movimento de implantação de um relacionamento intergeracional. Bom, em primeiro lugar, elas precisam crescer no relacionamento com Deus, elas precisam conhecer qual é a tarefa que Deus deu para elas. É interessante que nos versículos de Tito 2, diz assim, a partir do versículo 3, semelhantemente, falando para o Tito, ensine as mulheres mais velhas e isso que é para elas serem reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, então não é para pegar mulher fofoqueira, não, nem escravizados a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Daí, o que elas ensinam? Então, elas têm que aprender o que é para ensinar, elas vão ensinar. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus filhos, seus maridos e seus filhos. Não é o que as mulheres estão ensinando hoje em dia. Amarem seus maridos e seus filhos a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. E a razão? Afim de que a palavra de Deus não seja difamada. Hoje em dia, a palavra de Deus está sendo difamada. E muito disso é porque nós não estamos cumprindo os papéis que Deus deu para nós. E isso tudo que Deus pede de nós, não é algo que a gente consegue fazer na própria força. Eu não tenho como ser uma mãe e uma esposa assim, na minha força. Isso eu só faço na dependência de Cristo. Então, nós precisamos ensinar as mulheres mais experientes, têm que aprender isso, têm que ensinar isso para as mais jovens. E as jovens que querem realmente ser essa mulher que Deus pede dela, precisam aprender isso. Porque a verdade é que em Tito, tudo que põe aqui é muito contra a cultura. Muito contra a cultura. Hoje de manhã ouvimos sobre feminismo. É muito contra a cultura. Amar marido, amar os filhos, estar ocupado em casa. Espera aí. O que eu sou? Estou de século, dois séculos lá atrás? Mas esse é o papel que Deus... Essas são as prioridades. Não é que Deus está falando que não pode fazer outras coisas. Eu tenho que ter minhas prioridades prioridades na ordem certa. Então, se eu sou mulher casada, a minha primeira prioridade é o meu relacionamento com o meu marido. Se Deus me deu filhos, essa é a minha segunda prioridade. E eu tenho que manter a minha casa em ordem do jeito que serve o meu marido, os meus filhos. Isso vai ser diferente para cada família. Mas o que é ordem, gostoso, confortável para nós? E quando eu cumpro essas três prioridades, pode ser que eu ainda tenha o tempo para fazer muitas outras coisas. Ou pode ser que não. Cada mulher é diferente. Mas essas são as prioridades. E a mulher mais experiente tem que ter certeza disso. Ela tem que ter essas qualidades de pureza, de bondade e tudo mais. Ensinar isso para as mulheres mais jovens. Eu sei que quem está nos assistindo pode dizer assim, ela está falando isso para que a mulher fique subserviente ao homem. E aí eu, como homem, quero complementar dizendo para você, mulher, que não conhece as escrituras sagradas, que a palavra de Deus, ela diz que os homens, a sua prioridade também é o seu casamento. Em segundo lugar, os seus filhos. E o seu casamento é sua prioridade, onde ele é chamado para morrer por sua mulher, se necessário for. Ele é chamado para representar o amor de Cristo por nós, amando sua esposa e se entregando por ela, servindo-a através de sua liderança, através de sua proteção, através do seu cuidado, a toda a sua família como consequência. Então, aqui ela não está falando para que as mulheres sejam subservientes e os maridos virem chefe a serem servidos. Não, não, não. Não é essa a visão para você que está nos acompanhando. Eu estou fazendo aqui o complemento porque ela deu o recado aqui para as mulheres. Eu estou dando o recado aqui para os homens. Você, homem, se você trabalha fora, você trabalha não é para fazer sua carreira, não, meu camarada. Você trabalha fora para prover a sua família. Você é um servo da sua casa. Você está ali para servir, liderando como um servo. é esse o chamado bíblico. Para você que não conhece as escrituras, você precisa entender que existem esses dois lados aqui. E eu quero reforçar exatamente para evitar que você interprete de modo equivocado. Irmã, eu queria que você, eu sou pastor e eu quero implementar um ministério, eu quero incentivar esse ministério de Tito, que Tito está falando para mulheres mais velhas. quais conselhos você me daria como uma mulher mais experiente, como a esposa de um pastor também, e que, quais conselhos você me daria? Porque, por exemplo, na minha liderança, eu como pastor, eu gosto de ouvir as pessoas, o que você acha disso? E aí a pessoa que é, vamos dizer, o especialista no assunto vai me dizer, não, eu experimentei assim, eu vivi assim e tal, eu acho que é interessante. E aí eu vou liderar a igreja a partir daquele conselho, afinal, o Bíblio diz na multidão dos conselhos da sabedoria. quais seriam, então, os seus conselhos para mim, que vai, obviamente, os pastores que estão nos assistindo vão também ouvir, para que o pastor possa ajudar as mulheres a desenvolverem dentro de sua igreja esse ministério intergeracional de mulheres mais velhas e mulheres mais jovens trabalhando em conjunto. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. E, infelizmente, não é isso que acontece na nossa cultura. Então, a igreja tem que ser diferente. Então, quando Deus nos criou, Ele é o Criador, Ele tem um propósito para o homem, um propósito para a mulher. Se os dois são casados, então, um propósito para o casamento. Se eles têm filhos, um propósito para os pais, para os filhos. Nós precisamos elevar esse propósito e valorizar isso. Porque, muitas vezes, eu fico muito triste, nas igrejas, as mulheres que querem cumprir o seu papel não são valorizadas. Você só faz isso? Mas você não tem carreira? Você não tem... Você se sente como menos gente, uma sub-pessoa, porque o que a cultura valoriza é quanto você ganha, o seu status, quantos diplomas, tudo isso. Não é que é errado ter essas coisas, mas vamos valorizar aquilo que Deus nos chamou para fazer em primeiro lugar. Então, elevar isso daí. E daí, capacitar as mulheres, capacitar as mulheres mais velhas. Nós tivemos classe de escola dominical na nossa igreja para as mulheres mais experientes, justamente para capacitá-las a discipularem as mais jovens. então, o pastor, ou a pessoa que queria que ensinasse, tomou essas mulheres e investiu nelas para que elas tivessem a sabedoria, o conhecimento para poder investir nas mulheres. Isso, no fim, acabou poupando muito tempo do pastor porque manda para ela para conversar quando vem com os problemas e tudo que é o que Tito está dizendo, é o que Paulo diz a Tito, para que elas ensinem as mais jovens e dar um valor para essas mais jovens, você está certa. Eu já conversei com um esposo de pastor que veio perguntar para mim, falou, eu estou ficando doida porque só eu que penso que eu devo priorizar o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com os filhos e todo mundo está falando que eu estou doida. Não, você não está ficando doida, é isso mesmo, mas são poucas as vozes que falam isso. então quando nós podemos do púlpito valorizar o papel do homem, o papel da mulher, o papel da mãe, isso ajuda muito. tchau. Tchau. O que é isso?